Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de outubro de 2024. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, para quem não entende o que é que está acontecendo no Brasil, no ponto em vista político-ideológico, com essa ascensão meteórica da extrema-direita, basta entender o que é usado pela extrema-direita para converter corações e mentes. E uma dessas armas é aquilo que eu chamo de sertanojo. Outros chamam de sertanejo universitário. Na verdade, uma invenção do agronegócio para dominar corações e mentes, para vender teses políticas e até para lavar dinheiro. Você tem, por exemplo, o caso recente do Gustavo Lima, amigão do Bolsonaro, envolvido até com o PCC. Bom, hoje eu vou passar aqui para você informações sobre o que disse o ator Pedro Cardoso, esse pensador da realidade brasileira, que não à toa também é comediante. Vamos assistir. Tematicamente, na minha opinião, por exemplo, é uma temática completamente monótona e de baixíssima inspiração. Não é à toa que isso é expressão do fascismo brasileiro. Não é à toa que essa é a música do fascismo brasileiro, que é uma música vazia de interesse teórico sobre assunto nenhum. É uma música sobre nada, sobre ser corno e não ser corno. Eu duvido se eu me trazer aqui uma produção cultural expressiva desse ramo, cujo assunto não seja esse. O assunto é sempre esse. Ou seja, é uma obsessão com a masculinidade que é característica dos autoritarismos. Então não há mais. É injusto chamar. Nesta edição, você vai entender a segunda maior arma do fascismo brasileiro, um instrumento de dominação psicológica de legiões de brasileiros. A música do fascismo brasileiro é do gênero sertanejo, segundo o inquieto ator, redator, roteirista, escritor e humorista brasileiro Pedro Cardoso, de quem a obra O Brasil apreciou por décadas na Silicon, a grande família. Foi uma agradável surpresa ver alguém tão brilhante encampar uma luta que venho travando há muito tempo contra essa artimanha diabólica e vilanesca do famigerado agronegócio que domina o Brasil através da esperteza. Com vocês, Pedro Cardoso. Em 2022, escrevi um artigo que ia na mesma linha do que o Pedro Cardoso falou esses dias. Foi no artigo Sertanojo Universitário é lixo ideológico e cultural. O Sertanojo Universitário é a trilha sonora do agrofascismo tupiniquim. Escreve Eduardo Guimarães, dizia o site Brasil247, que publicou meu artigo. Veja só. Eu vou na mesma linha do Pedro Cardoso. Gustavo Lima apoiou o Bolsonaro em 2018 e vive repetindo o lema histórico do fascismo originário. Deus, pátria, família, a baboseira fascista que o mito vive entoando. Era ano de eleição e eu escrevi esse artigo. E esse é só mais um entre hordas de cantores, solo e duplas que dominam hoje a música brasileira com o sertanejo universitário. Mas se você pensa que esse sucesso todo vem do talento dos tais artistas, engana-se. Há uma gigantesca estrutura política e econômica por trás deles. O gênero sertanejo universitário bomba devido a enormes investimentos do agronegócio e seu fetiche sobre o homem de bem do campo que sustenta a cidade, como revelou matéria recente da revista Piauí. E aí eu passo diretamente para a própria revista. O sertanejo universitário é o produto do lado mais sombrio do agronegócio, diz a reportagem da revista Piauí. O que ocorre na indústria fonográfica é o famigerado jabá, que é uma importância em dinheiro que os produtores pagam para veicularem suas músicas. A hegemonia do sertanejo universitário no cenário musical brasileiro atual não é produto do talento dos cantores do aludido gênero musical, mas de uma estrutura econômica por trás desses cantores. O sertanejo surgiu no Brasil em meados do século XX, onde seus artistas cantavam as agruras e os lamentos do campo e da vida rural. Com o processo de urbanização do país em decorrência do desenvolvimento industrial, a música sertaneja tradicional sofreu uma paulatina transformação e, já nos anos 1990, o romantismo urbano suplantou a beleza e a pureza do autêntico sertanejo do campo. Todavia, o que turbinou o sertanejo universitário foi o investimento milionário do agronegócio, que quis criar a imagem do homem de bem e do campo que sustenta a cidade, quando, na verdade, 75% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros são oriundos da agricultura familiar, ou seja, do pequeno lote de terra. O agronegócio, basicamente, volta-se para exportação, o que é de conhecimento público e notório. O filme Os Filhos de Francisco, que retrata a heroica saga da dubla sertaneja Zezé de Camargo, quis passar a imagem da meritocracia da vida no campo, fazendo as pessoas acreditarem que as ligações telefônicas de um pai abnegado por seus filhos às rádios, provocaram o seu sucesso. Milhões de pessoas viram este filme nas telas de cinema. Entretanto, isso fica apenas no cinema, não condiz com a realidade. O que ocorre na indústria fonográfica é o famigerado Jabá, que é uma importância em dinheiro que os produtores rurais pagam para veicularem suas músicas, as músicas que lhes interessam. E por quê? A matéria vai numa linha que todo mundo já sabe onde vai dar. O agronegócio cria duplas sertanejas, dá para elas ônibus customizados, jatinho, campanha publicitária, paga para as rádios tocarem as músicas das suas duplas, em contrapartida, assim como o tal Gustavo Lima, eles vão passando recados políticos, falando mal da esquerda, falando bem dos fazendeiros, falando bem dos deputados de direita, que são da bancada do BOE no Congresso Nacional, e por aí vai. Você viu agora um pouco do resultado disso, no caso Gustavo Lima, PCC. A polícia diz que o cantor está envolvido em esquema de lavagem de dinheiro e deu cobertura a dono de BET investigada, com ligações com o PCC. O caso, o Gustavo Lima é sobejamente conhecido, e se for puxar o fio dessa meada, vai longe. Muito bem, o sertanejo é a música do fascismo brasileiro, disse o Pedro Cardoso. Como você viu, ele fez críticas, ele tem 61 anos, é mais jovem que eu, veja só, 4 anos mais jovem. Fez críticas ao ritmo sertanejo, afirmou que não considera que existam artistas verdadeiros à frente do segmento, e que a música seria do fascismo brasileiro. Seria não. É, não é minha amiga, meu amigo. É uma música que realmente está colocando o Brasil em um fosso de ignorância, de preconceito, de autoritarismo e de fanatismo. Porque vende também esses sertanejos, vendem também as teses ideológicas do movimento evangélico, e essa, a música sertaneja, é a segunda grande arma do fascismo brasileiro. A primeira é o movimento evangélico coordenado por telepastores, tão bem pagos quanto os sertanejos, na verdade, muito mais bem pagos que os sertanejos, comprados pelo agronegócio, pelos grandes empresários, para fazer mingau da sua, da nossa cabeça. Mas comigo não, violão. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.